Não é uma questão de arrogância minha Saber reconhecer quem gosta é a estrada onde você pisa Enquanto pro mundo isso era piadinha Os rap de criança gera a nossa vida E se tanto o moleque realiza seu sonho Vive de rap nerd na atualidade É porque lá atrás alguém batalhou muito Pra transformar sonho em possibilidade Não para pra pensar, eu criei sete minutos Quando eu era criança Quando ninguém tava lá, quando eu não tinha Resíduos e nenhuma relevância Eu já fui zoado, já fui criticado Julgaram meu drama, não deram importância E agora que eu quis encaminhar as próprias pernas O meu orgulho e arrogância Ah, é sério mano, eu cansei Te dei comentário dizendo que eu mudei Mano, você não me conhece Só escuta uns rapzinho na internet Cê não sabe o que eu já fiz pelo Zed Cê não sabe o que eu já fiz pelo Rap Se não me conhece e não sabe por tudo o que eu passei Então como pode dizer que eu mudei? Eu não faço amizade ou ir Porque a volta que eu sou Pra botar a carta a alguém Que eu sigo em paz Só quero ver os meus irmãos E minha família bem Quem te avisou com vocês Eu não sei o que eu sou